Eu acredito na sorte O pobre só vai pra frente na topa do empurrão Oxente, minha gente, oxente, meu irmão O pobre só vai pra frente na topa do empurrão O rico mora numa casa iluminada O pobre mora num balaque no escuro Enquanto o rico dorme em cama reclinada O pobre deita numa cama de pau duro Oxente, minha gente, oxente, meu irmão O pobre só vai pra frente na topa do empurrão Oxente, minha gente, oxente, meu irmão O pobre só vai pra frente na topa do empurrão Eu acredito na sorte, mas tenho uma impressão Que o pobre só vai pra frente na topa do empurrão Oxente, minha gente, oxente, meu irmão O pobre só vai pra frente na topa do empurrão Oxente minha gente, oxente meu irmão O pobre só vai pra frente na topa do empurrão O rico mora de janela escancarada A cachorrada toma conta da mansão Enquanto o pobre mora todo encurralado Desesperado com a visita do ladrão Oxente minha gente, oxente meu irmão O pobre só vai pra frente na topa do empurrão Oxente minha gente, oxente meu irmão O pobre só vai pra frente na topa do empurrão Oxente minha gente, oxente meu irmão O pobre só vai pra frente na topa do empurrão Oxente minha gente, oxente meu irmão O pobre só vai pra frente na topa do empurrão O rico mora de janela escancarada A cachorrada toma conta da mansão Enquanto o pobre mora todo encurralado Desesperado com a visita do ladrão Oxente minha gente, oxente meu irmão O pobre só vai pra frente na topa do empurrão Oxente minha gente, oxente meu irmão O pobre só vai pra frente na topa do empurrão